Diversão de Masterchef caseiro, em lojas, supermercados, é fazer o que eu vou fazer aqui, passear no setor da cozinha. Vou começar por aqui, mostrando para vocês, olha aqui, os faqueiros, Brinox, tem outras marcas, coisa que não pode faltar na minha cozinha, na sua, olha aí, coisas básicas. Os, a escumadeira, pegador, são utensílios que devem ser sintéticos, né, para ser usado nas panelas, teflon, para não estragar. Também tem os aplasvales aqui, as colheres de madeira, mas agora aqui, olhar para a minha paixão, né, Tramontina, eu tenho frigideiro para um, para dois e para três ovos. Facilita muito o trabalho, teflon claro e teflon escuro. A frigideira para tapioca, essa modelo Lourento aqui, eu tenho uma, ela é prática, dá o tamanho certinho de uma tapioca fina, é muito legal. Tá, tem diversos tamanhos, ela tem a frigideira um pouquinho mais profunda, que é para ovos, olha aí. E olha aqui o jogo de frigideira, três frigideiras, Tramontina, 9959. Talheres, talheres, porta talheres, aqui é paixão pura, né, olha aí, Panelux, né, tem teflon, mas tem com alumínio normal. Aqui é aquela dupla, né, deixa eu mostrar aqui para você, olha, vou até tirar daqui, olha, tá vendo? É o Omeleteira, é para omelete. Isso aqui facilita muito. E vou mostrar para vocês aqui minha paixão, que é a panela wok, tem Tramontina, ela é de 26 centímetros, eu tenho em casa uma com 28. Ela é mais funda, olha aqui, tá vendo? Bem mais funda. Para fazer yakisoba, sabor tempero pantaneiro, panelas, aqui só mostrando a Panelux, na promoção, 130 reais, olha ali. O jogo de panelas também, de quatro peças, de cinco peças, parte de alumínio, boleira, muita coisa legal, caldeirão e o que não pode faltar, né? A cu escoiseira, pessoal, cu escoiseira, eu faço muito salada quente. Se você não sabe como, entra em contato comigo que eu te mando a receita. É uma fórmula fácil. Marinex, Duralex, as formas dessa aqui é para você fazer uma, colocar o alimento pronto, para fazer uma polenta. Tem gente que não conhece que uma polenta é comida italiana. Muito gostosa aqui a parte de vidros. E a outra parte da minha paixão está aqui, olha. Os pratos da Tramontina. Olha aí, menores, maiores. Arte muito linda, muito linda, olha aí. Os pratos lisos também. Como que é? Ah, não gosta. Entra em contato, me convida que eu vou, eu amo. É meu hobby. Cozinhar é coisa boa. Como eu digo sempre, cozinhar é uma arte e cozinhar é um ato de amor, respeito e carinho. Tá bom? Olha aí. Bora que tá bonito. Tem muita coisa aqui. Tchau.